A ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou nesta terça-feira os valores das bandeiras tarifárias para o período de julho de 2022 a junho de 2023, assim como os critérios para o acionamento delas. A bandeira verde, como em anos anteriores, não terá custo extra para o consumidor e servirá para sinalizar condições favoráveis de geração de energia. A bandeira amarela passa a ser de R$ 2,98 para cada 100 kWh consumidos no mês. A bandeira vermelha patamar 1 foi atualizada para R$ 6,50 e a bandeira vermelha patamar 2, R$ 9,79 a cada 100 kWh. Segundo a ANEL, o reajuste considera dados do mercado de compra de energia durante o período de escassez hídrica em 2021, o custo dos combustíveis e a correção monetária pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que fechou 2021 com aumento de 10,06%. A bandeira tarifária de julho será anunciada pela agência na sexta-feira, 24 de junho, já com os novos valores. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrati.